Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Estamos em setembro! Na verdade, a gente tá gravando esse vídeo em julho, mas vocês entenderam. E, portanto, a gente vai eleger os três melhores momentos do remake de Resident Evil 2, ou reimaginação de Resident Evil 2, ou versão 2019 de Resident Evil 2. Chame do que você quiser, fique à vontade. Se você quiser chamar também só de Resident Evil 2, tudo bem também. Mas a gente vai falar só dessa versão nova e dos três melhores momentos, na minha opinião, desse jogo. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e o nosso canal pega o link dele e compartilha com todo mundo, com seus amigos, pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E o meu terceiro lugar de melhores momentos de Resident Evil 2 remake, eu chamo de remake mesmo, tá, gente? O terceiro melhor momento desse jogo, na minha opinião, é o beijo entre o Leon e a Ada, né? Que, cara, assim, eu prefiro a versão original desse beijo, eu prefiro a relação que eles têm no jogo original, porque é uma coisa muito mais de sentimento do que atração fatal, como ficou no Resident Evil 2 remake. Mas, fãs do Leon não fiquem bravos, mas assim, eu acho muito engraçada a cena. E foi engraçada a primeira vez que eu vi a cena, porque eu, tipo, fiquei, mano, a cara do Leon, ela passando a mãozinha na perna dele. Eu dei muita risada dessa cena, e eu acho que ela exemplifica muito bem como o Leon era ingênuo naquele ponto da história. Tudo bem que nessa versão do Resident Evil 2, eles deixaram ele menos ingênuo, né? Ele ficou menos ingênuo, ele ficou mais esperto de falar assim, Ah, eu não confio tanto assim, né? Depois que ele aponta a arma pra ela, tudo bem, ele já sabia a verdade. Mas, cara, no 2 original, ele é muito tipo assim, não, eu conheço a Ada, ela jamais faria esse tipo de coisa. Pelo menos isso ele não fala, né? Pra Anette, na hora que a Anette revela toda a verdade sobre a Ada. Mas eu gosto da cena porque ninguém pega ninguém, né, gente, nessa série. Então, foi interessante, pelo menos, ter um beijinho ali, ter um, né, um vucu-vucu ali. Tudo bem, foi muito simples, na verdade, a Ada deixou meio que subentendido que se eles saíssem de lá, ela faria mais coisas que, tipo, ah, eu tenho intenção de viver, sabe? Eu tenho boas razões pra isso, pra sair viva daqui. Então, né? Claro que, assim, não ia acontecer nada, muito provavelmente. Mas, deixa entender que, se uma hora eles se encontrassem de novo, ela até poderia pagar os serviços dele de uma forma bem caliente. Eu tô tentando muito medir minhas palavras pra esse vídeo não deixar de ser muito family friendly. Apesar que já foi, né, gente? Já foi pro vinagre, o family friendly, desculpa. Mas é isso aí, gente. Resident Evil não é jogo pra criança mesmo. Então, é isso, né? Fazer o quê? Não tem culpa. Inclusive, gente, eu tô gravando esse vídeo durante uma live com os nossos apoiadores queridos aqui do canal do YouTube, também padrinhos e também os subs lá da plataforma roxa concorrente que o YouTube não gosta e fale o nome. E eles estão dando muitas risadas aqui com os comentários em cima do que eu falei do Leon. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não odeio o Leon. É um meme do canal, pelo contrário. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso. E, felizmente, a maioria das pessoas hoje já entendeu que é só um meme. Mas ainda tem gente que acredita, gente. É lamentável, mas fazer o quê, né, gente? Meu segundo lugar de melhores momentos de Resident Evil 2 Remake vai para o Orfanato. Eu acho que o Orfanato foi a melhor coisa que aconteceu nesse jogo, ou a segunda melhor coisa que aconteceu nesse jogo. Eu acho muito boa toda a sequência do Brian Irons perseguindo a Sherry. A forma como, quando a Sherry, ela encontra o Brian Irons e ele tá se preparando ali pra empalhar a filha do prefeito, a Catherine Warren, que agora ganhou um nome, né, porque antigamente ela era só a filha do prefeito. Agora, pelo menos, ela tem um nome que é Catherine Warren. Tudo bem que você só descobre quando você acessa os arquivos do jogo que tem aqueles modelos, né, os modelos 3D dos personagens naquela galeria. Mas, pelo menos, ela ganhou um nome e aí ele tá ouvindo música clássica. Cara, eu acho que toda a aura em torno do Brian Irons, muita coisa fica subentendida sobre ele durante o jogo. E eu acho muito interessante tudo que a gente tem de implícito na história do Brian Irons. Ele é um cara psicopata, ele é um cara com terríveis traços de personalidade e de mal-caratismo totalmente imoral. E é o chefe de polícia, né. Até a própria Claire, depois que ela apanha dele, ela leva o sarrafo dele ali na garagem, ela vai olhar uma revista que tá só, tipo, elogiando ele e, na verdade, tá elogiando ele. Não, porque ele protege mulheres vítimas de violência, ele protege crianças porque ele é o diretor do orfanato. E, cara, não! Sabe? Não! Pelo contrário, ele é um cara violento como mulher, tanto que a Claire foi uma vítima dele. As crianças do orfanato do qual ele é diretor são usadas para os testes do William Birkin com o G-Virus, são cobaias. Então, assim, é extremamente obscuro, é mórbido, sabe? Todo o ar em torno dele é muito mórbido. Todo o histórico, toda a trajetória dele. E um monte de coisas ficam implícitas na história e você só descobre lendo files, assim. Então, cara, por isso que eu falo, leiam os files pra vocês não perderem esses pequenos detalhes, gente. Porque os files, eles enriquecem muito a história. E o Brian Irons, ele é um personagem incrível. Eu não tô falando incrível de, tipo, nossa, como eu gosto dele. Não! Ele é odioso, mas ele é uma boa adição, né? Porque Resident Evil tem muito desse maniqueísmo todo, do bem contra o mal. Agora, talvez, eles estejam fugindo um pouco mais disso. Já faz um tempo, já, que eles estão tentando deixar menos maniqueísta a coisa. Mas, naquela época, era, então, tipo assim, a pior pessoa possível contra as melhores pessoas possíveis. O Leon, a Claire, a Sherry, que é uma criança, né? Não tô falando que crianças são 100% excelentes, né, gente? Mas, enfim, a Sherry é uma... de boa, sabe? É uma pessoa de boa, pronto. De boa índole, digamos assim, de bom caráter, de bom espírito, né? E eu acho que todo trecho do orfanato, mesmo depois, quando a Claire volta e encontra o corpo, né, da filha do prefeito, todo estatelado ali no meio de mesa, que o William Burton quebrou, e também ele agarrando ela, falou que é tudo culpa dela. Eu acho que é incrível, né? E eu fiquei muito triste que, numa mesa redonda dos produtores, eles falaram que ia ter um novo tipo de criatura no orfanato, que seriam os condenados, né? Que seriam umas criaturas bem obscuras, que, eu não sei se ia agregar tanto pra história, mas, cara, o visual ia ficar muito incrível, e, de repente, ter uma coisa meio de torturas, sabe? Eu fiquei pensando nisso, de, de repente, o próprio Brian Irons se fazer utilizar de torturas, uma coisa meio governador do The Walking Dead, assim. Então, ele pegar essas crianças que poderiam ter sido usadas nos testes, que talvez não teriam dado certo, e, em vez dele descartar, ele pegar e guardar num porão e fazer tortura com elas, esse tipo de coisa, botar elas pra brigar, e, por isso, o nome condenado, sabe? Não tô falando que seria esse o conceito, mas eu acho que se eles tivessem aproveitado essas criaturas e um conceito, uma coisa meio semelhante, eu acho que teria sido muito incrível, e eu sempre fico imaginando, quando eles tiram esse tipo de coisa, o que teria sido, né? O famoso saudade do que nunca vivemos, não é verdade? E, antes de eu falar, o meu momento favorito de Resident Evil 2 Remake, que, com certeza, vocês não vão concordar, mas, gente, eu sou quase uma princesa da Disney, mentira, eu sou meio ogra, tipo, meio piona, mas eu sou quase uma princesa também, dentro de mim, eu sou um pouco princesa. Mas, antes, gente, eu quero lembrar vocês de que vocês podem se tornar membros do nosso canal a partir de R$2,99 por mês, inclusive, a gente já tem um meme novo, que é o do sobra um centavo, tipo, não é nem três reais, sobra um centavo pra você fazer vários nadas, a gente te dá o troco em coração, mini coração, e, assim, você pode assistir a gravação de vídeos como esse aqui no canal, em lives exclusivas, além de você ter cargo exclusivo no Discord, uma sala de vídeo, que agora tem vídeo também, né? Uma sala de vídeo, de voz e de texto lá no Discord também. Enfim, gente, tem vários benefícios aí, então, considere ajudar o nosso trabalho assinando o clube de canais aqui no nosso canal por R$2,99 por mês. Agora sim, meu momento favorito de Resident Evil 2 Remake, que é todos os momentos entre Claire e Leon, que eles meio que dão uma flertadinha de leve, sabe? Gente, sim, 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 eu sou muito boba, eu sou muito princesa da Disney, de tipo, ai, que lindo, não dói, ai, eu sou muito menininha, desculpem, gente. Gente, em especial, eu preciso falar daquela cena no portão, o namorinho de portão deles, né? Eles ficam ali conversando, daí a Claire dá aquela encostada no portão, então, né? Eu acho que você não tem uma chave aí nesses bolsos, né? E ele, não, pois é, eu não tenho, né? Mas como é que você tá? Ela, é, sabe como é, né? Sobrevivendo. Aí ele, ah, não, tudo bem, tenho certeza que você vai encontrar o seu irmão. Ela, é, tomara, né? Pois é, você viu, né? Que coisa. Ai, gente, gente, sério, Sério, eu sou Cleon. Cleon é Claire mais Leon, né? Pra quem não entendeu o chip. Desculpa, eu acho que o Leon não merece... A Ada não merece o Leon, na verdade. Eu acho que a Ada não merece o Leon. Eu acho que quem tem que ficar junto é Leon e Claire, tipo o Mônica e Chandler no Friends. Eles eram só amigos, o Chandler tinha os vucu-vucu dele, a Mônica tinha os vucu-vucu dela, daí um dia os dois encheram a cara, daí eles tiveram o vucu-vucu deles, e aí eles nunca mais se separaram. Inclusive, eu acho que um dia eles vão acabar juntos. Cara, é perfeito no final, quando eles estão ali juntinhos no final, andando de mãozinha dada com a Sherry, total estresse pós-traumático, de tipo assim, vocês podiam me adotar, não é verdade? Tipo, eu perdi meus pais, acabei de perder, acabei de ver minha mãe morrendo na minha frente, mas assim, né? Vocês podiam me adotar, daí a gente podia ter um cachorro, a gente podia ter um passarinho, né? Eu acho maravilhoso, né? É estranho, meio creepy, mas é legal. E eu amo o quanto a própria Sherry, a Sherry é fabronosa aí, gente, criança percebe essas coisas. A Sherry olha e fala assim, vocês são tipo namorado e namorada? E aí a Claire diz, não, mas teria sido um baita de um primeiro encontro, né? E tipo, gente, sério, esses dois foram destinados um ao outro, por isso que a Claire não dá sorte no amor e o Leon não dá sorte com a Ada. A hora que ele desvencilhar da Ada e a Claire perceber que o Leon pode ser muito mais do que um amigo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e eu ainda quero ver uma coisa meio do Chris assim, Não, mentira, isso com certeza não vai ter porque eles não são bestes, o Chris e o Leon. Mas enfim, eu acho que seria maravilhoso. Eu gostaria, eu quero acreditar que um dia eles vão se encontrar e vão perceber que eles foram feitos um pouco. Ou o Chris vai apontar uma arma na cara do Leon. Já aconteceu? E agora no trailer do Village, né? Ele tá, tipo, pipocando a Mia, né? Chris matador de casados. Chris matador de pretendentes da Claire. Que horror. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam da minha lista. Eu tenho certeza que ninguém vai concordar, não tem problema. Mas assim, ó, se você não concordou e eu tenho certeza que você não concordou, coloca aí embaixo quais foram os seus momentos favoritos de Resident Evil 2 Remake. Se você concordou com algum, o que você acha dos meus, digam respeitosamente, tá, gente? Porque aqui tem que ser no amor, né? Tipo Claire e Leon, assim, tem que ser no amor, não é verdade? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mais uma vez, não esquece de se inscrever se não for inscrito, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho